Olá, meu povo lindo do canal A Culpa dos Astros, eu sou Martina Ruchakov, estou aqui para trazer um recado da espiritualidade para você, que tem sol, lua, semente, vênus, júpiter, o signo de virgem. Convido a todos a se inscreverem no canal, deixe seu like, se você está estalqueando a vida de algum virginiano, seja bem-vindo, bem-vinda. Também vejam aí se vocês estão inscritos aí, quem acha que está inscrito, que às vezes o YouTube tira a inscrição, né? Todos os outros meus canais estão aí na descrição do vídeo. Vamos embora aqui. Tem um tarot do amor só para virgem, depois vai lá, sua vida amorosa, sentimental. Vamos ver aqui o que nós temos. Muitos arcanos maiores, temos a Imperatriz, a Estrela, a Torre, o Carro, o Sol. Então, no fundo aqui eu tenho o Cavaleiro de Paus. É, vamos ver aqui. Muitos virginianos aí vão iniciar uma nova vida, vamos dizer assim, uma nova vida familiar, mesmo que seja você com você mesmo. Ou seja, alguns virginianos aqui vão montar uma casa para morar sozinhos, sabe? E vão se sentir muito bem, feliz, outros não, outros vão casar, vida romantiquinha, a dois, a duas. Outros vão juntar você com uma pessoa amada, aí vai levar os vale-brindes, tipo assim, os pets, os filhos, um de um, de outro. Tá vendo virgem aqui começando vida nova, mas com sentimento familiar, mesmo que seja você com o seu pet ou você sozinho, sozinha. Mas assim, é meu lugarzinho, é meu pertencimento aqui, sou eu. É meu cantinho. Virgem aqui, eu também tô vendo que alguém tá vindo lhe pedir desculpas. São desculpas sinceras, de uma merda que fez. Pode ser que essa pessoa já tenha vindo te pedir essa desculpa. Isso vai trazer uma positividade para a sua vida. Você vai se sentir mais leve em relação a sua desculpa. Você vai perceber o quanto foi sincera essa desculpa, mas isso não quer dizer que você vai aceitar algum tipo de proposta dessa pessoa. Tô vendo aqui a desculpa. Eu lhe perdoo. Virgem vai dizer, eu lhe perdoo, mas eu não te quero, eu não quero voltar pra você, eu não quero voltar pro trabalho, eu não quero voltar pra casa. Eu não quero você aqui em casa. Tipo isso, tá? Mas eu vejo aqui que você vai estar em paz, virgem. A carta da estrela com o carro, aqui mostra que agora, virgem, você vai encontrar seu caminho. Porque virgem, ou tá sem caminho, ou tá sem direção, tá que nem boa louca, sabe? Encontrando buraco, procurando buraco, procurando o óvulo, não sei o que que tá acontecendo aqui. É, mas aqui a espiritualidade tá lhe ajudando a você achar sua direção, seu caminho, você vai encontrar. Então, alguns virginianos aqui que estão meio sem norte, você vai encontrar seu norte. Sua bússola, agora a agulha vai marcar certinho. Você tava doidona, agora vai ficar a beleza de Cristo. A espiritualidade também pede pra dizer pra alguns virginianos aqui, que não amente porque algo foi ao chão, porque algo foi desconstruído na sua vida. Agora você vai ter a oportunidade de construir, aos poucos, algo que tenha a sua energia, seus valores, com pessoas que têm seus valores, tá? Porque parece que o que foi desconstruído, foi desconstruído porque tinha pessoas, ou foi com uma pessoa que não tinha o seu valor. Não tinha os mesmos valores que você, o teu caráter, o teu brilho, sabe? Tipo isso. Agora sim, o que você vai construir, vai ser aos pouquinhos, mas você não vai construir só. Eu vejo pessoas te ajudando a construir, mas são pessoas que pensam igual a você, que têm caráter parecido com o seu, que têm os valores iguais ao seu. Que não têm caráter tão elástico, né? Tá? Eu vejo aqui você planejando também algum tipo de diversão, festa, alegria, nos próximos dias aqui. É. Não precisa só ficar no plano não. Pode, 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 saco de esqueleto aí, que vai ser muito bom pra você, minha gente. É muito, muito, muito bom. Então, vamos aqui, vamos ver mais o que é espiritualidade, o que é que eu entrego pra virgem. Virgem, virgem, virgem. Virgemianos e virginianas, olha a casa. Mudança de casa. Nossa, tem virgem que vai mudar de casa. Vai ficar feliz da vida. Eu gosto assim. Alguns de vocês nem sabem disso. Alguns de vocês nem intencionam mudar de casa, mas é casa nova mesmo. Nossa. Vocês vão amar. E quem tem filhos ou irmãos menores vão amar também. Essa sua nova vida, a sua nova casa. Muita alegria, viu virgem? Eu vejo aqui que vai ter um outro astral. Vai ser uma outra... Vai ter um outro sentimento. Vai ser um renascimento aqui. Pra muitos virginianos. Eu vejo aqui você arrumando cada detalhezinho da sua casa. Mesmo aqueles virginianos que nem gostam de casa. De coisas de casa. Mas eu tô vendo aqui cada detalhezinho você colocando nesse ambiente. Porque aqui você vai carimbar a sua casa. Porque onde você estava, ou você não... Ou não tinha pertencimento, ou você não achava... Ou você não podia colocar... Sabe? Não tinha sua cara de pessoa. Né? Agora não. Vai ser assim. Alguns de vocês... Eu digo aqui em quatro meses, vocês mudam, tá? Quatro capas, por favor. Aqui, vamos ver, gente. Olha, a espiritualidade diz aqui. Eu vejo aqui, virgem... Tudo vai ficar bem, virgem. Não se preocupem. Aqui mostra aqui uma casa de novo. Vejo você feliz na sua casa. Olha, muito feliz aqui na sua casa. Muito, muito, muito feliz. Tá? Aqui é você, no seu novo lar. Né? Se sentindo. É como se lá no seu novo lar fosse até um lugar de lazer. Olha aqui a carta da preguiça mostrando você sentindo tanto prazer em ficar em casa. Que nem sentisse vontade de ir na rua. Também aqui eu vejo que virgem parece que está aguardando alguma coisa. E esse aguardar está deixando virgem um pouco cansado, cansada. Eu não sei o que virgem está aguardando aí. Não sei se está aguardando a notícia, se está aguardando... Ou não sei se aguardar. Parece que tem alguma coisa condicionando o virgem. Esse condicionar está acabando com o virgem. Tá? Então, em relação a isso aqui, fica difícil. Deixa eu pegar uma carta aqui, pra gente ver em relação a se aguardar. Porque eu estou vendo que está muito pesado pra virgem. Martina, eu não consigo dar um passo, porque parece que eu tenho que esperar por algo ou por alguém. Então, vamos ver o que a espiritualidade diz em relação a isso. Será que tem que aguardar mesmo? É, realmente tem que aguardar. Tem que aguardar. É dois de pau, já fica parado. Tem que aguardar. Ok? É... Está estressante pra você, virgem, mas tem que aguardar. Tá? Isso tudo no seu tempo. Ok, babies? Gratidão. Se inscreve no curso de Baralho Cigano. É... Várias pessoas estão se inscrevendo. Várias pessoas já começaram a trabalhar no curso... Com atendimentos, né? Online de Baralho Cigano. Eu lhe ensino a trabalhar. Ainda lhe dou de graça o curso de Baralho da Vovó Cigana pra quem se inscrever, tá? Entra aí no site, autorexpress.com.br e faça sua inscrição. Até a próxima. Tchau, tchau.